LENDARIA! LENDARIA! Clash of Clans Dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, é o seguinte Eu acumulei alguns baús aí pra vocês verem Eu tô com um baú mágico, dois baús de ouro Um baú de prata ali, dois baús grátis E um baú da coroa Quero ver aí se vem uma lendária Eu tô na expectativa aí, tô em busca do lenhador Acho que vai ser muito bacana aí pra minhas estratégias E vamos ver se a gente dá uma sorte aí Vai saber, né irmão? Mas quando a gente junta alguns baús dessa forma Tem que gravar pra ver qual que é, né? Então, vamos lá, bora, partiu Abrir baús, sem mais delongas Sem papagaiadas, vamos lá Partiu Baú da coroa 4, 5, 9 de ouro Mais Duas gemas Mais 19 choques 37 bárbaros Olha que bacana, muito bárbaro Mais duas cartas, vamos lá 7 mosquete... Nossa, 7 cartas das 3 mosqueteiras Esse baú de coroa veio top realmente E vamos lá, última carta Lançador Quase indo pro nível 3 ali, faltando duas cartas Beleza, gostei desse baú da coroa aí Já disponível aí pra abrir outra ali Vamos na sequência, né irmão? Vamos na sequência Então, vamos lá Vamos abrir aqui um baú de prata Vamos lá, partiu 6 a 1 de ouro O bom é que eu vou juntando ouro, né rapaziada? Tô juntando aí pra poder evoluir os meus servinhos pro nível 11 Isso mesmo Vamos lá, mais duas cartas Coletor Elixir E 9 bombardeiros Também tô tentando subir o bombardeiro agora que eu já cheguei em alguns níveis mais altos com outras cartas Vamos lá, vamos abrir um baú grátis aqui Baú grátis 75 de ouro Mais duas cartinhas Um corredor E mais 9 cavaleiros Meu Deus Vamos agora abrir um baú de ouro, rapaziada Vamos lá, baú de ouro 2, 2, 9 de ouro Mais 2 morteiros Mais 3 cartas Servinhos, ó Esses são os servos que eu vou evoluir aí Que eu tô juntando grana pra evoluir pro nível 11 Consegui mais 3 aí, beleza Mais duas cartas, 4 gigantes Preciso evoluir meu gigante pro nível 7 ali Já pode ser uma nova meta também E a última carta 29 choque, mano Pelo amor de Deus, hein Não pode vir um baú troll não, mano Vamos lá, baú grátis Mais um baú grátis Vamos ver o que vai vir aí 73 de ouro Mais duas cartas Uma mini peca E 9 morteiros Horrível, rapaziada Vamos lá, vamos que vamos Dois baús ainda aí pra abrir Vamos abrir um baú de ouro E um baú mágico Pra ver o que acontece Precisamos aí Conseguir uma lendária Será que eu vou conseguir? Vamos lá, vamos ver o que vai rolar Partiu abrir Baú de ouro, mano Vamos lá, baú de ouro 220 de ouro Mais 4 cartas 2 arqueiras Mais 7 bárbaros 20 esqueletos Não tô gostando E 3 mago Rapaziada Tô achando que tá ficando Meio complicado, hein, mano O negócio tá ficando complicado Agora nós vamos abrir aí O baú mágico E pelo amor de Deus, rapaziada Pelo amor de Deus A gente precisava Conseguir aí Uma carta boa, né, rapaziada Uma lendariazinha, né, mano Ó, eu não tenho O lenhador Não tenho o tronco também Vamos ver aí, né Vamos ver aí Eu precisava Eu queria muito Do lenhador, rapaziada Então vamos lá Partiu abrir aí O baú mágico Vamos ver o que acontece, manos Pelo amor de Deus Vamos lá Isso é louco Faz tempo que eu não explodo Num vídeo aí Ganhando uma lendária, né, rapaziada Seria bacana Então vamos que vamos Partiu aí Abrir baú mágico 7 cartas A lenda de ouro 656 de ouro Vamos lá Mais 7 chances Pra poder chegar Uma lendária Será que vem? É difícil, né, mano Normalmente é no baú Super mágico que vem Então vamos lá Vamos que vamos Dois corredores Pessoal, já deixa aqui nos comentários Se você já ganhou lendárias No baú mágico É, eu não ganhei ainda Mas Quem sabe aí Algum de vocês já ganhou E vocês mencionam aqui embaixo Qual vocês ganharam, rapaziada Vamos lá Seis cartas Vai ser bacana Vai ser bacana Mais 3 cartas Vamos lá Partiu Mais uma 12 cabanas De goblins Vamos lá, rapaziada Vamos lá, rapaziada Olha, quem não viu ainda Saiu um comercial hoje ali É, hoje Na verdade Vocês estão vendo esse vídeo Depois Mas saiu um comercial No novo canal Do Clash Royale Brasil Onde eles colocam Um comercial Sobre a cabana de goblins Até o Adnet dançando É uma barata Vamos lá Mais duas cartas Duas últimas cartas Pelo amor de Deus O que será que vai rolar Vamos que vamos Bebê Dragão Vai pro nível 4, irmão Bebê Dragão Quem sabe, né, mano Quem sabe uma boa estratégia Com o Baby Dragon, mano Top, mano Vamos lá Vamos lá Vamos que vamos Última carta Lendária Lendária Lava ground, moleque Eu não tinha Lendária Lendária, moleque Lendária Caralho Caralho Moleque Lendária, moleque Lendária, moleque Lendária do bagulho, mano Puta merda, mano Lendária do bagulho É lava ground, mano É lava ground Eu não tinha ainda, moleque Eu não tinha lava ground ainda, moleque Olha que louco, mano Olha que louco, mano Você é louco Eu até chorei aqui, ó Você é louco Tudo cheio de lágrima, moleque Você é louco É lendária, mano É lendária, moleque É lendária, moleque Top, mano É isso aí É zica, moleque É zica Que é zica, moleque Lendária no bagulho E vamos lá Lava round Lava round Agora novas estratégias E agora no deck do Bruno Clash, moleque Mais uma carta grátis aí Pra vocês No baú Mágico, moleque É isso daí, rapaziada Já deixa aquele like Pra validar aqui A sua satisfação ao ver o vídeo Pra curtir aí Pra demonstrar que você Curtiu a zoeira Que foi muito top, mano Não esperava mesmo Vira essa lendária E foi muito legal Desbloquear o lava round Nesse baú mágico, moleque Espero que tenham curtido o vídeo Deixa aquele like Pra fortalecer aqui o canal Se inscreve no canal Se você é novo aí, mano Tá muito top Chega junto Chega com a família, mano Chega com a família E não me venham com papagaiadas Rapaziada Então é nóis Fui E não me venham com papagaiadas E não me venham com papagaiadas E não me venham com papagaiadas E não me venham com papagaiadas